Olá, começa agora o Prestando Contas especial, vamos falar dos 100 dias de mandato do deputado Coronel Nishikawa do PSL. Coronel, seja mais uma vez bem-vindo à TV Alesp, tudo bem? Boa tarde, amigos. Eu agradeço mais uma oportunidade que nós estamos tendo para poder esclarecer os nossos trabalhos aqui na Alesp. Deputado, 100 dias de mandato já à frente aqui da Assembleia Legislativa. Qual a impressão que o senhor tem do Parlamento Paulista após esse período, o andamento da Casa e tudo mais? Parece que eu já estou mais de ano aqui. Trabalhando mais de 14 horas por dia, deputado. É verdade. Eu tenho me esgotado, porque devo ser um dos mais assíduos aqui da nossa Assembleia. Eu acho que não é que eu faltei, eu estava fora uma vez que fomos para Brasília e a outra vez que nós acompanhamos o embaixador do Quênia aqui em São Paulo e no interior. Agora, deputado, quais os principais eixos do seu mandato? O senhor foca muito na segurança pública, na educação e na saúde. Conta um pouquinho do seu projeto dentro disso. Bom, a segurança pública é a pauta principal, mesmo porque nós somos cobrados. O aumento que foi prometido pelo governador João Dória, a gente tem cobrado. O que ele prometeu é que durante esse período desse ano não haverá aumento, mas sim será anunciado o índice de aumento para o ano que vem. Evidentemente que se ele não anunciar isso aí, o ano que vem vai ser uma outra história. Nós vamos cobrar de forma diferente. A saúde é uma outra preocupação. Todos devem saber, metade do nosso orçamento de emendas, metade deve ser destinada à área de saúde. Nós sofremos muito. O Brasil, por si só, apesar de constar da Constituição que é dever do Estado, a saúde, de certa forma, foi abandonada pelo alto custo que tem. Agora, nós temos trabalhado, sim, para poder levar emendas para hospitais, para Santa Casas. E agora, quanto à educação, nós temos trabalhado na área do ProERD. Prepare-se, você vai ver a partir de agora o que é viver com tranquilidade. Viver no mundo dos cidadãos que querem paz e harmonia é uma tarefa bastante simples. Basta esforço, estudo, dedicação e permanecer longe do mundo das drogas. Por isso existe o ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O ProERD é uma iniciativa da Polícia Militar do Estado de São Paulo para a prevenção ao uso indevido de drogas por jovens da educação infantil ao ensino fundamental. O ProERD é desenvolvido em mais de 55 países e em todos os estados brasileiros. São 10 lições aplicadas ao longo de um trimestre letivo com o objetivo de desenvolver nos alunos lições de cidadania, prevenir o uso indevido de drogas e auxiliar no desenvolvimento de técnicas de resistência à violência. Para isso, é preciso despertar nos jovens e adolescentes os valores essenciais da vida com qualidade. Na minha sala, por exemplo, eu vejo que houve mudança e os alunos estão muito interessados, eles trazem perguntas, eles levam essa aula que eles têm aqui, eles levam para casa, conversam com os pais e a gente tem retorno disso, que eles chegam no outro dia, eles falam assim professora, meu pai perguntou isso, minha mãe perguntou aquilo. Então a gente vê esse retorno. Eles têm mudado muito o comportamento em questão de violência, da importância, da solidariedade com o colega, do respeito ao próximo. O objetivo do ProERD é prevenir o uso indevido de drogas através da orientação e conscientização sobre os efeitos provocados pela dependência de substâncias químicas. O programa apoia iniciativas com a família, estudantes e professores aplicadas aos alunos de forma dinâmica e divertida. É muito interessante quando eles ouvem de fora de alguém, principalmente quando é de um policial. Eles têm uma imagem diferente, eles percebem que eles estão falando de consciência, que vivem aquilo na rua. Então eles acreditam mais do que a gente em casa. O ProERD ainda oferece estratégias para o desenvolvimento da competência social, noções de cidadania, habilidades de comunicação, autoestima e tomada de decisões. São fatores importantes para o crescimento e o sucesso de qualquer indivíduo. Os objetivos seriam a mudança de valores, a quebra de crenças. Porque hoje o que acontece? Muitas crianças e até adolescentes pensam que todo mundo usa cigarro, que todo mundo toma bebida alcoólica. E através de pesquisas atualizadas e discussão em sala de aula, acaba tendo uma mudança de ideia e também aumentando o conhecimento deles sobre os efeitos reais das drogas. O ProERD é aplicado em lições de 20 minutos para as crianças de 4 a 9 anos e de 45 a 60 minutos para os alunos do 5º ao 7º anos. As lições são realizadas pelo policial militar fardado nas escolas estaduais, municipais e particulares, uma vez por semana. É na escola que o aluno passa grande parte de seu dia. Por isso, os exercícios e as vivências sugeridas pelo programa estimulam o potencial de cada criança. ProERD ensina tudo para nós podermos ser uma pessoa muito feliz que não entre no vício e nem amigos suíços não servem para nada. A Polícia Militar também está presente para garantir a segurança e cidadania em outras frentes de atuação. No programa de policiamento escolar, cuja atividade policial ostensiva está voltada à segurança dos estabelecimentos de ensino, desenvolvendo ações policiais permanentes por meio da ronda escolar. Programa de força tática, policiamento com um efetivo treinado para atuação em ocorrências mais graves, como sequestros, roubos e ocorrências envolvendo o crime organizado. Programa de rádio patrulha, voltado ao planejamento e execução do policiamento ostensivo motorizado e atendimento das chamadas ao telefone 190 emergência. Programa de policiamento com motocicletas, ROCAM, que tem mostrado grande eficácia no combate ao crime, principalmente nos grandes corredores de trânsito dos municípios mais populosos. O policiamento comunitário é a forma de trabalho policial com a participação da comunidade. O objetivo é a busca de mais segurança. Os policiais militares participam da rotina da comunidade em que prestam serviços, conhecendo quem são as pessoas que frequentam o local, o que fazem e assim agem preventivamente. A antecipação promove a confiança, mantendo a sensação de segurança e a ordem social. Voltemos ao PROERDE. No PROERDE também fica estabelecido um forte vínculo entre a escola, pais, alunos e policiais militares. É a partir dessa relação de confiança que o policial conhece os anseios da população. E por outro lado, torna-se mais simples a participação da comunidade na busca de soluções. Por isso, a Polícia Militar vai além de ser um órgão de proteção e segurança. Ela também é parceira na busca de qualidade de vida. É garantia de bem-estar e formadora de cidadania. Polícia Militar do Estado de São Paulo. A serviço de todos os cidadãos brasileiros. O PROERDE é um programa criado nos Estados Unidos, aqui para o Brasil. A Polícia do Rio de Janeiro trouxe aqui para o Brasil. Em 92, 93, a Polícia Militar do Estado de São Paulo implantou no Estado. Tive a oportunidade de levar para a OBC em 96 e até hoje perdura com muito sucesso. Agora, deputado, é importante, de forma didática, que o senhor explique para o telespectador da TV Alesp o que é o PROERDE, como funciona, como as crianças são atendidas e tudo mais. É importantíssimo. Existe uma faixa etária do atendimento, tipo pré-juventude, até os 12 anos mais ou menos. Chama-se PROERDE, é Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Isso é preparado pela Polícia Militar. Vem, como eu disse, é uma cópia, é um aprendizado nosso aqui do Brasil, aperfeiçoado para a nossa realidade. E são treinados policiais militares que vão à escola fardados para, durante um período de mais ou menos quatro meses, fazer essa instrução para que as crianças aprendam a resistir às drogas e passar essa educação que eles recebem para os pais, para os parentes, para os amigos. É isso que tem dado resultado. A gente ouve relatos de crianças nas formaturas de PROERDE de que eles conseguiram tirar pais, avós, da droga. A droga pode ser assim. E as crianças fazem a prevenção na família mesmo. Sim, inclusive violência. Diminuiu-se algumas discussões, a família se inteirou mais. Tudo isso depois que passaram pela instrução do PROERDE. Agora o senhor, nesses 100 dias de mandato, esteve em Brasília, conversou com o ministro da Educação e também recentemente com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que foi ministro também do governo Michel Temer, o Rocieli. O que o senhor trouxe de demandas e encaminhamentos dessas reuniões? Em Brasília nós somos muito bem recebidos pelo ministro. Nós encaminhamos um pedido para que isso seja difundido no Brasil inteiro. Apesar de que nós temos notícia que o Brasil inteiro adotou esse programa. Mas a difusão seja de maior intensidade, de maior propagação para todas as escolas públicas, tanto públicas como as particulares. E aqui no Estado de São Paulo nós tivemos a felicidade de encontrar o secretário Rosselli da Educação e comentamos sobre o assunto, inclusive de colocar policiais no DGEM, que seria uma atividade extra, que seriam aproveitados e pagos pela Secretaria da Educação. E também o reaproveitamento dos policiais aposentados e aqueles que tenham condições, os afastados por alguma deficiência física em razão do serviço. Agora, deputado, é interessante, no Estado do Amazonas, por exemplo, tem escolas com gestão militar. O que o senhor acha desse modelo, talvez seja uma solução para a educação também aqui no Estado de São Paulo? Bom, é um modelo. Inclusive, eu estava conversando com o secretário Rosselli, ele fez a implantação na Amazônia, no Amazonas, sobre as escolas militares. Ele foi secretário lá, inclusive. Sim, nós comentamos sobre isso, ele foi ministro e com isso ele teve a oportunidade de implantar lá. Ou seja, aqui em São Paulo vai ser, pelo que tudo se indica, vai ser no campo de Marte, vão construir uma escola militar lá, que deve ser exemplos para os outros estados. O Bolsonaro tem falado muito sobre essa escola militar aqui no Estado de São Paulo. Inclusive, seria uma parceria do governo federal com o governo estadual e com as forças armadas. Sim, também seria reaproveitado profissionais aposentados para que possam ocupar os cargos de direção, também de ensino, nesse tipo de escola. Então, será mais ou menos modelo militar, não é escola militar que seja fardado nem isso. É um modelo militar de educação, ou seja, disciplina e hierarquia dentro da escola. E principalmente em relação à disciplina, você acha que as escolas estaduais são carentes hoje de uma disciplina, de um cuidado maior? Um dos principais pontos que nós sempre debatemos hoje são professores sendo agredidos. Bex! 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 Achei que ele com a forrada? Você colocou a minha cadeirada? Você colocou a minha cadeirada? Você colocou a minha cadeirada? Gente, é isso! Bate! Bate! Para! Vira a cara! Vai, mano! Eu estava aqui! Que louco do caramba! Ah! Eu estou aqui! Uhul! Pegou na cara da Cíbia! Pegou na cara da Cíbia! Não vai te ver, mano! Não vai te ver, mano! Olha você! Ai, ai, ai! Sai da frente, cara! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente, cara! Pegu em casa! Pegue! ений Não vai aí, não vai aí, não vai aí. Vira e mexe tem história, muito recentemente houve aquele massacre em Suzano. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto